Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. Eu tô aqui galera na minha casa aqui dentro da campi, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que está o andamento aí do meu progresso no jogo. Mostrar aí como que funciona pra fazer algumas missões aqui na campi, tá? Deixar tudo bem explicadinho aí pra vocês que estão tendo dúvida. E galera, se você tá querendo aí entrar em clã, tá? Vai estar na descrição aí do vídeo, o link do grupo do WhatsApp aí também. Pra você tirar todas as suas dúvidas aí do jogo, porque a galera aqui ajuda muito. Um grande salve pra todo mundo. Deixa eu clicar aqui na campi. Tem um líder aqui que é o BR Jutes. Deixa eu ver se ele tá online. O BR Jutes, tá? Tem 100 membros aqui, mas só que a gente vai liberando vaga aí no decorrer do caminho. Se vocês foram dando app aí, tá? Tudo bem, ó? Galera que tá online aí, ó. O grande salve para todo mundo. Sempre quem tá jogando aí também o Dan aí, tá? Então eu vou explicar algumas coisas pra vocês aqui, tá galera? Então primeiramente aqui pra você conseguir um fertilizante. Pra que você não... Caso você não saiba, só craftar essa privada aqui você consegue. Tá fazendo aí um fertilizante, né galera? Ela vem suave, tá? Ó, já vamos pegar aqui e a gente ganha esse fertilizante aqui pra poder tá usando lá nas plantações. Eu ainda vou dar uma melhorada aqui. Eu já dei uma melhorada na base. Deixei só uns baús aqui. Coloquei algumas coisas lá fora. Que eu vou aumentar aqui e tudo mais, tá? Ó, 3 minutos, boss no deserto, tá? Eu até iria lá, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixei todas as coisas aqui. Vamos aqui na horta aqui e a gente já vai lá na cidade pra mostrar pra vocês lá como é que funciona, como é que faz pra fazer doações, missões e tudo mais, beleza? Aqui eu já expandi tudo, tá galera? Eu tenho que plantar algumas coisas aqui. Eu acho que só tenho só isso aqui mesmo, um porquinho, tá? Eu tenho que colher, colocar as coisas aqui e comprar pra poder tá ganhando dinheiro aí, tá galera? A broca aqui também pra gente poder tá pegando depois. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e mostrar pra vocês como é que tá a minha manor aqui, ó. Clicando nesse controle, eu já tô no manor 7, tá galera? Tem que upar aí essas coisas. Tem muitas coisas interessantes aí no jogo, muitas missões pra fazer. E aqui tá a minha caixinha. Deixa eu sair aqui pra mostrar pra vocês melhor, tá? Ó a minha caixinha aqui do correio. Beleza? Ó lá, esse aqui foi que eu ganhei, ó. Ó, que eu vendi dois filmes fabric por... Ó lá, ó, deu 28 caras, é dois... Mano, deu bastante, tá? Vamos pegar aqui o dinheiro, show de bola. Aqui tem a premiação da camp aqui, ó. Muito legal mesmo. Ó, a gente ganhou bastante. Ó como ganhar bastante itens, tá galera? Esse verde aqui, ó, pra quem não sabe, ó. Ó lá, ó. Opa, já peguei. Ó, já upei ali a habilidade ali para o nível 31. A gente consegue, ó, várias... Ó, de craft. E esse aqui é o de combate, tá galera? Vou pegar todos aqui e vamos lá na... Mano, muito show de bola, tá? Conseguimos bastante. Go Jay, deixa eu abrir aqui. Pra vocês poderem ir lá na camp bem rapidinho, tá galera? Vou mostrar aqui pra vocês. Você abre o mapa. Tá vendo aqui essa cidade de todos os ícones? É só você clicar nele, ó. E você pode se teletransportar pra qualquer um. Eu vou colocar aqui pra se teletransportar para o avião. Beleza? Ó, o Gun também ali, ó. Ele sempre tá nas missões aí. C4, o Vini também. Sempre... Sempre fazendo as missões aí junto com a gente no Miska. Vou gravar lá no Miska também. Beleza? E aqui tá a área do helicóptero, tá galera? A gente consegue ir lá pra... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Faz as missões nos mapas. Tudo normal, tá? Que nem se fosse lá na sua base. Beleza? Saindo daqui, eu vou explicar algumas coisinhas pra vocês aqui. Esse aqui é como se fosse aquele comerciante lá da Roupa 101, tá? Você consegue comprar as coisas aqui com ele. Normalmente, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos ver os itens... Ó, esse Lime aqui. Eu acho que eu já vou comprar. Porque tem um limite diário por dia, né? Então eu já vou comprar esse aqui. Porque eu tô precisando pra fazer algumas coisas lá. E acaba tendo... Tendo problema por conta disso, beleza? Então esse é um dos primeiros aqui. Deixa eu mostrar. Aqui tem a área de tiro, tá galera? Pra você poder tá evoluindo aí. A sua habilidade em combate. Deixa eu subir aqui e mostrar pra vocês. Ontem jogou eu o Gun aqui, mano. Ele me deu uma surra, velho. Mas também eu fiquei bem aqui, mano. Ele ficou no canto aqui, mó de boa. Eu gosto... Deixa eu colocar aqui e mostrar pra vocês. Vamos fazer aqui. Dá pra você fazer. Acho que é uma vez por dia gratuito aí, beleza? O Balão Vermelho, ele vai te dar 10 pontos. O Balão Azul, 5 pontos. E se você acertar o cinza, ele vai tirar 2 pontos, tá? E dá pra fazer ali em dupla também. Então vamos clicar aqui. Beleza, a gente não vai poder fazer agora. Deixa eu mostrar aqui o restante das coisas pra vocês. Opa. Descer. Deixa eu pular aqui. Já já não dá dano. Tranquilo. Beleza? Deixa eu ver quem é esse daqui. Ó, Luan aí, tá? Grande salve aí também. Deve estar aí parado aí, olhando pro nada. E aqui é onde a gente faz as missões aqui da camp. Tipo, patrol, patrulha, né? Faz várias coisas aqui. Só que só libera a noite, tá, galera? Deixa eu clicar aqui. Acho que eu não cliquei. Tá? Ó, esse aqui é a caravana. Aqui é a patrulha. Tá vendo que tem um horário aí pra gente poder estar concluindo. E a drills também, que é muito legal pra gente estar pegando lá o Cefense, tá, galera? Deixa eu ver aqui se tem algumas premiações, ó. Tá vendo? A gente consegue bastante coisas aqui. É bem legal mesmo. Eu tô fazendo todo dia. É, depois eu vou mostrar no mural. Acho que eu tô em segundo lugar, hein, galera? De patrulha aí. Eu tô fazendo bastante patrulha todo dia. E nesse carinha aqui, você vai comprar fertilizantes, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, só clicar. É, fertilizantes e outras coisinhas, tá? Essas caixas aqui que a gente pode... Eu tô ajuntando pra comprar depois. Beleza? Cadê os fertilizantes? Ó, fertilizantes só dá pra você comprar dois por dia. Então eu sempre compro. E esse aqui também só dois por dia. Eu sempre compro. Que é pra gente poder estar fazendo lá mineração. Então o negócio é o seguinte. Eu vou comprar também. Vou comprar um porco desse aqui. Uma vaca. Vou comprar um porco. Que eu vou eliminar o que tá lá na horta lá pra mostrar pra vocês depois. Beleza? E aqui é o banco. A gente consegue ir lá na trade, tá? Que nem tem lá na Roupa 101. É só você clicar aqui na televisão, ó. Beleza? Vai abrir aqui a trade. Nesse daqui é... Aqui é pra você comprar as coisas, tá, galera? Só clicar nessa setinha aqui em cima, na parte direita, superior do vídeo. E você vai vir aqui pra trade do jogo. Já tem vídeo explicando como você faz pra comprar, vender aqui. Eu só tô mostrando mesmo aqui aonde que você encontra ela pra você tá comprando os itens aí. É muito legal, tá? Só clicar aí e você compra. Ou você vende aqui. Show de bola. Eu já vendi algumas coisas aqui. Aqui, eu tô colocando essas coisas que tá bem caro. Eu acho que eu vou até remover depois. Eu coloquei caro pra comprar barato, tá, galera? E deu certo. Vocês viram que eu vendi dois lá, né? Show de bola. Deixa eu colocar aí. Aqui é pra você fazer a doação aí para o clã, que é muito importante. Eu creio que eu não trouxe itens aí necessários pra poder tá fazendo doação. Deixa eu ver. Eu acho que eu atingi já meu limite de doação, de doações. Mas a gente pode tá doando aí também para o clã. Tá vendo que tá precisando de pedra, de rempe e madeira já tá no último. Já falta bem pouquinho pra gente conseguir. Tá, galera? Eu não vou doar esse aqui. Primeira vez que eu ganho ele. Depois eu mostro aí. Mas vocês conseguem fazer doações através daqui. Se você tá com item, tá no seu inventário. É só você clicar em cima duas vezes. Tudo bem? É só você vir nessa segunda opção aqui. E você vai clicar no item e vai contribuir. E com isso ganhando aí também bastante pontos aí de clã, tá galera? Deixa eu ver aqui que eu vou mostrar pra vocês também. Ah, a caixa de correio que tem lá na base, ela tem aqui também, ó. Você consegue verificar aqui também, beleza? Vamos ver o próximo ponto aqui. Tem essa máquina aqui, galera. Mas esse aqui é pra comprar o energético aí que restaura a sua vida, né? Deixa eu ver aqui. Esse outro aqui que a gente precisa bastante. Eu vou explicar pra vocês aí como é que funciona. A galera me explicou aí do clã. Esses três primeiros aqui é pra você upar a sua arma, tá? Eu tenho que fazer esses aqui. Eu não fiz ainda. Já devia ter feito, tá? Pelo nível que eu tô. Pra sua arma aí. Pra deixar ela mais forte. Estabilidade. É... Mais... Melhorada. Pra você ter aí... Mano, é que nem o Last Day, tá? Pra quem acompanha o Last Day aí no canal também. Você precisa de modificações aí pra deixar a sua arma com tiro mais preciso. Sem errar. Sem falhar. Entendeu? E essas três baixos aqui é pra você usar na sua arma branca, tá? Que nem ali o machado, tudo... É... Quer dizer... É... Eu sempre confundo, né? Do Last Day. Essas armas brancas aqui que nem facão e tudo mais. A Julie você consegue comprar os itens aí pra você poder tá craftando ali essas... Essas armas, tá? Eu compro prego. É bastante coisa aqui que você consegue adquirir com ela. Smoking, granada de flash. Muito legal mesmo, beleza? A próxima aqui é do evento ali da Sakura. Eu acabei de postar um vídeo aí anterior mostrando o evento da Sakura. A gente consegue trocar aqui com ela aquelas florezinhas lá que a gente conseguiu no jogo, beleza? E aqui é a prefeitura, tá, galera? Eu vou vir por último aqui porque eu vou voltar pra base através daqui, beleza? Então esse outro aqui é pra gente poder ter outra máquina aqui também, beleza? Que a gente consegue tá comprando, deixa eu ver, craftando. Eu sempre clico, tá? Esses panos aqui pra melhorar a roupa, pra você aumentar sua mochila para level 2, level 3. E após você ter feito isso, ó, você consegue comprar com ela aqui esses itens, beleza? Com a Lisa. Deixa eu ver. Clica na primeira opção, ela tem os itens aí que ela vende também. Ela compra alguns itens que nem a gente acabou de adquirir ali, ela compra. Ela paga o mesmo valor ali que você comprou, então, tipo, fica elas por elas, né? Expandir aqui também a sua mochila que é na segunda opção. Deixa eu clicar aqui, beleza? Aí precisa de uma mochila ali que você viu que na máquina faz, tá? Aí tem os craft que vão pedir ali. E a gente finaliza aí um pequeno tour aqui pela camp, tá, galera? Ó, ele ainda tá ali. Ah, tem a Maria também, ó. Tem que mostrar as doações aqui, ó. É sempre bom vir aqui também nesta bancada. Sempre tem coisas aqui pra você pegar, ó. Ali no caso aqui são 10 frutinhas, ó. Show de bola. E a Maria, a gente sempre consegue comer aqui, mas tem os horários aí, beleza? Deixa eu ver aqui se dá pra fazer uma coisa. Ó, eu já vou contribuir. Eu tô no horário aí pra contribuir. Beleza? Consegui aí já fazer uma contribuição para a Maria. Muito legal. E a gente consegue contribuir também com ela conversando, ó. Contribuir com comida. Tudo bem? Deixa eu... Ah, acho que não vai dar mais. A gente já contribuiu bastante. Beleza? É a mesma forma ali. E é bom aí porque a gente consegue tá comendo ali. Sempre tem um horário. A gente tá com fome, vem aqui e come nesta... E ganha pontos também, né, galera? Então, muito legal. Agora sim, eu creio que finalizou esse pequeno tour aqui pela base. E se você sair por esses locais aqui, vocês vão pela base, tá, galera? Ó, pode ver que tem outras casas ali, tá? A minha casa, pode ver que ela tá pra cá, ó. Tem outras casas. Aí tem a casa lá do... Dos ADMs, né? Que são lotes ali bem grandes, maiores, tá? E o meu fica aqui junto com a galera. Então, é o seguinte. Vou mostrar ali na prefeitura agora pra vocês. Vamos lá na prefeitura. Eu creio que eu não esqueci de nada. Aqui tem uns joguinhos que a gente pode tá fazendo aí, mas tem que ser em dupla pra poder tá mostrando. A galera tá tudo em missão, tá? Eu ia dar um salve ali pra... Que eu falei que ia gravar, mas... Esse vídeo aqui dá pra eu gravar assim, normal, tá? Esse daqui, galera, a ala fita, dá pra gente comprar coisas com ela, tá? É muito bom você vir comprar madeira aqui. Que tem um limite também de árvore aí, tá? De pedra, madeira, pra você que quer craftar aí. Várias coisas, outras coisas também que você pode tá adquirindo com ela aqui, beleza? E pra você upar ali... Ó, pode ver, eu clicar aqui na casinha. Clicar agora em habilidades. Beleza? Ó, pode ver que a minha profissão, ó. Eu tô logger 2. Eu ainda nem upei essa daqui, eu tenho que upar ainda. Tá? A gente tá em logger 2 aqui. É, pra você poder upar de logger 1 pra logger 2. Ó, eu passo a profissão, né? É com essa menininha aqui, ó. Beleza? Então você pega aqui, ó, na primeira opção. E ela vai pedir aí uma quantidade bem grande de ouro. Eu acabei de comprar uma Uzi, coletor. É, coletor, né? Então, eu gastei o ouro tudo. Beleza? Mas em breve eu vou tá juntando e adquirindo também. E tem doações aqui também do RD, tá, galera? Só clicar nessa primeira opção aqui, ó. E deixa eu ver, você clica em qualquer um desses aqui, tá? Nesse... É, pode ser qualquer um, tá, galera? Qualquer um daqueles ali. Você vai clicar aqui nesse izinho aqui, sei lá. Ó, pode ver, ó. Aí você vai contribuir ali automaticamente com todos. E o líder aí do clã, ele vê aí aonde que é melhor tá distribuindo, tá, galera? Pra você não perder muita cabeça aí na distribuição, tá? E eu vou subir aqui na prefeitura. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. E aí, doutora? Tudo bom? Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou voltar pra base. É... Tipo, um tour muito legal, tá? Tá de noite, mano. Esse tour é legal pra fazer de dia. Mas tudo bem, né? Vamos voltar aqui pra casa. Beleza? Clicando pra voltar pra casa. Ó, aí dá pra você fazer um tour. Deixa eu abrir o mapa aqui, ó. Dá pra você ir em todas as cabines, tá vendo? A minha ali é... É de casa. Que é... Mas eu vou... Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Ir pra casa. Tá? Aí pode ver que ele vai me levar diretamente pra lá. Deixa eu colocar aqui. Beleza? Aqui... É, no caso, eu não vou... Eu não vou selecionar essa opção aqui. Deixa eu voltar. Eu vou colocar aqui pra ir na cabine mais próxima. Deixa eu... Beleza? Aí você vai clicar aqui, ó. E vamos fazer um pequeno tour bem legal, tá, galera? Vai mostrar aí. Deixa eu ver se dá pra ir virando a câmera. Mostrando a base aí do pessoal, tá? Tá demorando um pouquinho aí pra carregar. Não sei porque tá em HD o jogo, né? Mas não tem problema. Muito legal mesmo, tá, galera? Eu gosto desse efeito assim, ó. Mostrando. Beleza? E aqui a camp toda, tá, galera? Você pode tá pegando desses lotes aí que está vazio, ó. Tá? Só que tá demorando pra carregar. A gente vem aqui pra... Pra área mais próxima da nossa casa, tá? Pode ver que tem um carinha aqui já... Já não aguarde. Tudo bem? Aqui tem uma casa, um lote. É, tem uns zumbis aqui. Depois eu mato ele. Vamos voltar aqui pra casa. Deixa eu ver ali. É, deixa próximo, né? Não deixa tão perto assim, mas... Mas tudo bem. Deixa eu... Aí, não dá pra subir. Vamos por aqui mesmo. Acho que aqui é a casa do Gun. Ali é a casa do Gun. Vamos dar uma visita lá na casa do Gun. A minha tá ali. Cadê? Cadê? Ah, invasão. Show de bola, ó. A gente dá pra gente contribuir com ele aqui também, ó. Caso eu vou colocar uma água. Não tô com itens aqui, eu acho, pra poder tá ajudando mais. Beleza? Dá pra você contribuir tudo aí, ó. Se você quiser colocar as coisas, pode ver que ele tá com bastante árvore, hein, mano. Ele liberou aí e já construiu bastante, hein. Ó lá, aqui a gente faz contribuição. Pra ajudar aí o nosso amigo do clã. E depois ele pode tá te dando uma recompensa ou pode tá ignorando, tá, galera? Colocar aqui, ó. Não vou fazer em todos, não. Só pra mostrar pra vocês. E pode ver que o dele, eu acho que ele tá no Manor 6. Ou 5. Ó, pode ver que tem coisas que ele não consegue colocar em todos, tá vendo? O meu lá, como eu já tô no Manor 7, eu já consegui liberar tudo. Beleza? Aí a casa dele, show de bola. Já tá upando aí, é, bastante. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que dar uma upada lá também na minha. E agora vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o mural. Deu. A minha casa aqui, ó. Show de bola. Você clicando aqui no mural, tá, galera? É, deixa eu ver esse Camp Quest. Ó, pode ver. Aqui eu mostrando pra vocês aqui, ó. Eu tô, deixa eu ver. Agora já mudou, parece, hein? Parece que já mudou. Deixa eu ver, contribuições aqui. Ah, não. Tô em segunda ainda, ó. O Gan tá com 12. Eu tô com 8. C4 aí, ó. Tá? Eu tô na segunda posição aí, fazendo bastante eventos, tá? Muito legal mesmo. E tem a mensagem aqui. Beleza? Oito pessoas aí deixaram likes na foto. Da minha Camp, né? Ainda é antiga, lá da base anterior. Beleza? Então é isso, tá, galera? Finalizando aqui o tour, eu vou só eliminar o porco. Ah, não. Uma ovelha que eu deixei aqui, velho. Tadinha. Vamos lá. Já foi. Ah, e quebrou também, mano. Eu ia colocar o porquinho aqui, mas quebrou. Tem limite, tá? As coisas, tá, galera? Que estourou tudo ali. A gente pelo menos conseguiu ali. Deixa eu ver. Foi carne, tá, galera? Tá, galera? Carne e a pele aqui também, que a gente conseguiu adquirindo. Ó, tem várias coisas aqui no meu inventário. E a minha nova arma aí, a... Deixa eu equipar aqui. A minha Use Collector, que eu comprei aí. Do nosso amigo do clã, tá, galera? Então, comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Na descrição aí vai estar o link do grupo aí do WhatsApp. Da galera aqui, beleza? E vem participar aí da nossa camp e tal. Do nosso clã. Vai ser muito bem-vindo aí. A gente vai conseguir evoluir bastante aí. Vai ensinando. Mostrando como faz as missões, beleza? E eu vou gravar em vídeo aí. Você vai poder aparecer aí nos vídeos. Fazendo missões, tá? Comigo e tudo mais. E com a galera aí do clã, tá? Então, eu te espero no próximo vídeo. Falou!